Oi pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou comentar pra você, pra mim uma das maiores importâncias, o que me fez estar há 5 anos nesse mercado e mesmo assim não querer desistir, passou pela cabeça algumas vezes, mas hoje isso fora de possibilidade, não existe, não existe, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. E eu acho que isso me trouxe muita coisa boa e muita coisa que eu posso passar pra você que de repente tá começando agora. Então pra mim, hoje eu vou passar uma das maiores importâncias pra você sobreviver mesmo utilizando o nosso COP, porque o meu intuito é levar pro Brasil uma possibilidade de vocês terem uma renda passiva, porque você conversa com as pessoas hoje, minúscula, pequeno número de pessoas que eu acho que é menos de 2% ou menos ainda que tem investimento. Enquanto eu tava nos Estados Unidos, a estatística é que 80% das pessoas tem, mesmo que pouco. Então a gente desenvolveu o TakeM7 com o intuito de você colocar pelo menos, vou colocar 100 dólares, vou começar. Pra você já se sentir uma pessoa investidora, né? Você vai se sentir já uma pessoa que fala, poxa, eu já sou um investidor, mesmo com pouco, e é com pouco que venho muito, entendeu? Então hoje eu vou falar sobre uma das maiores, um dos maiores problemas das pessoas que não sobreviveu, porque no caminho desses 5 anos que eu tive na bolsa, que eu estou na bolsa, eu já vi N coisas acontecerem, entendeu? Inclusive de pessoas ali chegar a zero, pessoas ali que realmente, por euforia ou por alguns sentimentos que dominam a bolsa, que no caso é o medo e a ganância, por algum desses dois sentimentos quebrar, entendeu? Ou pelo medo de perder ou pela ganância de querer ganhar muito, entendeu? Então esses dois sentimentos dominam a bolsa. Pra mim a bolsa é movida por esses dois sentimentos. O medo de perder e a ganância de ganhar, entendeu? Então você tem que saber sempre se controlar, né? Pra poder dizer, falar, não, eu realmente tô tendo lucro na bolsa, finalizando os meses e os anos positivos, entendeu? E ganhando dinheiro. Então isso pra mim é o que mais tem importância na bolsa. Não existe nada. Não existe estratégia que vai, na minha cabeça, que vai, é... Eu vou falar assim, poxa, a estratégia é mais importante do que isso. Não, não é. Pra mim é mais importante você ter um sentimento saudável, né? O emocional saudável do que qualquer outra coisa. Porque aí depois com a estratégia você vai conseguindo dosar, né? Mas o intuito não é estratégia, porque a estratégia até tem, né? Você já tá fazendo parte, de repente, aí do COP. Se você não faz parte, na descrição do vídeo a gente tem o nosso COP Trade validado desde 2010. Tá legal? Então eu só quero dizer pra você que num determinado momento a gente vai passar por esses momentos de medo, né? E também muitas das vezes por momentos de ganância. Porque esses dias mesmo, uma das nossas clientes me mandou assim, Nossa, Maicon, mas já tá com lucro tão bom, não poderia encerrar, né? Não, não pode encerrar. A gente tem estatística. Não é à toa que tem essa curva de capital, né? Aí também já aconteceu um movimento contrário. Falei, poxa, tá num drawdown aqui de... Não chegou nem a 2% de drawdown da conta. E a pessoa me mandou mensagem. Ô, Maicon, mas tá tudo certo? Falei, tá tudo certo. Então quer dizer, é o medo e a ganância dominando o sentimento das pessoas. E isso eu quero fazer com que vocês tirem tudo isso pra que vocês vivam saudável. Do mesmo jeito que eu vivo. Hoje o meu medo e a minha ganância, ela é muito pequena. Eu acho que é por isso que eu sobrevivi todos esses anos da bolsa. E eu tenho isso aqui como minha profissão. E tenho meu orgulho de dizer que isso aqui é o que dá cada vez mais liberdade pra mim. Tá legal? Então vamos lá. Aqui é muito lindo de olhar, né? A gente vê uma curva de capital, né? Como você domina o sentimento? Claro que quando eu vou falar pra você, eu falo, olha aqui, nosso software, ele tem 12 anos de estatísticas. Ele já tem mais de meses rodando em conta real. Nunca fechou nem um mês negativo. Eu provo pra você, olha aqui, a informação geral aqui, tá vendo? Nem um mês de novembro, porque não encerrou ainda. E essa validação eu fiz já tem alguns dias, entendeu? Se eu rodar agora, ela já tá no lucro. E aí você tá vendo aqui, olha, nem um mês negativo. Pô, legal, que bacana, eu quero fazer parte do projeto, quero entrar, né? Mostrei a curva de capital, aqui eu tenho aqui as minhas estatísticas das minhas operações, entendeu? Eu tenho tudo validado, eu tenho tudo certinho. E te mostro, eu falo, mas o que que vai mudar no decorrer desse tempo que a gente vai estar junto? Porque a gente vai estar junto o tempo todo. O que muda é esses momentos aqui, tá vendo? Esses momentos significa que o mercado ficou 500, quase 600 dólares negativo. Aí você tem que olhar aqui, poxa, mas já faturou, olha aqui, a gente já tá com faturamento de o quê? 16 mil. Então, você teve um drawdown ali de uns 500, 600 dólares, seja mil dólares, vamos pôr, né? Então, poxa, esse momento aqui, o que que vai acontecer com você? Você vai ficar com euforia? Você vai ficar com tristeza? Qual foi o seu sentimento nesse momento? Você vai acreditar naquilo que eu te passei, entendeu? E se chegar a zero, como você vai se sentir? Então, tudo isso é uma confusão de sentimentos que vocês não têm ideia. E por isso que eu falo, coloque aquilo que você pode arriscar, que vai ficar confortável. Por quê? Pra não acontecer igual, né? A pessoa que me mandou mensagem, queria zerar a operação. Falei, não, pelo amor de Deus, deixa aí. Estatísticas, né? Foi lá e deu lucro. E falou, poxa, realmente, Max, você tinha razão. Assim também como no lucro, né? Que a gente não tem a curva pra cima, a gente só tem isso aqui. Que deveria ter uma curvinha pra cima aqui do volume, né? Mas não tem. Então, tem horas também que a gente tá ganhando 300, 400 dólares e encerra a operação com 150 dólares. Falei, pô, mas não poderia ter zerado. Não, não poderia. Tem estatísticas em cima disso. Entendeu? A longo prazo, poderia dar mil dólares essa operação. Entendeu? Aí eu mostro pra você também. Falei, poxa, olha, ele tem um relatório lá que o maior tempo que ele ficou posicionado foram 24 dias. Vamos supor. Ou seja, tem que entrar na tua cabeça o seguinte. Falei, meu, eu já sei que no software de investimento que eu tô fazendo, a gente teve o máximo ali de 30 dias posicionados, né? E o tempo mais curto a gente tem também. Eu tenho aqui, ó. Foram 11 horas. Não, na verdade, eu vou pôr por aqui e fica mais fácil, ó. Tá vendo? O menor tempo de operação, 33 segundos. E o maior tempo foi 24 dias. Então, você já entra também ciente disso. Ah, poxa, olha, o stop loss lá que ele levou, o pior, né? Vamos pôr aqui. Foi 129 dólares. E o melhor, o maior lucro que ele teve numa operação foi 370 dólares. Tá ligado? Então, tipo, essas coisas amenizam a sua cabeça, mas não isentam o fator emocional, medo e ganância. Ele não, por exemplo, ele não tira. É muito difícil você tirar isso. Tem que ficar muito tempo na bolsa e tem que ficar bem... Tem que passar por esses momentos para poder vivenciar, né? E aqui eu fiz uma brincadeirinha aqui. Eu coloquei o software para rodar, né? Aqui a gente tem as nossas posições de entradas. Aqui no vermelhinho as posições e saídas. E o verde é onde entrou, né? E aqui, ó. Aconteceu o quê? Aquilo que a gente estava falando. Ó. Esse cenário vai acontecer com muita frequência. 348 dólares negativo. Mas olha o teu saldo. O teu saldo é 10 mil dólares. Isso então é 3,5%. Né? Pode acontecer de ir muito mais. Isso é um perfil mais agressivo. Olha aí, ó. Tá vendo? 700 e poucos dólares negativo. Mil e poucos dólares negativo. Lá. Finalizou um pouquinho de operação. E ele vem negociando, né? Como a gente está no red, a gente tem vários ativos rodando aqui. E aqui a gente vem, né? Negociando. Então, o que eu falo? Tá preparado para ver isso daqui? 10%, 15%, 20%, 30% negativo na tua conta? Isso é um perfil mais agressivo, tá, pessoal? O perfil mais conservador, ele anda menos negativo. Mas também anda negativo, né? A tua curva de capital não é aquela mil maravilhas igual as pessoas vendem, né? Muitas vezes uma curva de capital que ela é assim. Nossa, linda! Não, pessoal. Para ir daqui até lá, acontece aqui, ó. Declíneos. Aqui, 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 aqui. E aí vai vencendo quem consegue dominar mais o medo. E a ganância. Então, para vocês é muito simples. Por quê? Porque o software foi eu que criei. E é a gente que operaciona ele aqui, né? Todo operacional, ele é híbrido, né? Todo operacional é por nossa conta aqui. Então, você só tem que confiar. Mas, mesmo assim, eu nunca deixo isento, né? Não deixo, eu não falo, ó, não vai acontecer nunca. De chegar a zero. Isso eu não vou falar nunca. Porque eu não quero te iludir, entendeu? Eu quero que você entre para o mercado. Eu quero que você mostre uma probabilidade que eu arrisco nisso. Eu tenho capital, pessoal, nisso daqui. E não é pouco. Entendeu? É um dinheiro legal que eu tenho aqui. Vem minha renda. Vem desse software aqui. Entendeu? E agora eu estou mostrando para você ter uma oportunidade para a galera aqui do Brasil também de ter uma renda, de se sentir investidora, de acompanhar os seus resultados ali pelo aplicativo. Porém, nunca deixar esses dois sentimentos tomar conta. Porque você fica mexendo no operacional, tem pessoas que estão com o aplicativo na mão, vai lá e quer sair de uma operação. E outro, mas aí a gente não pode responsabilizar por nada. Entendeu? Nunca ache que você é melhor que uma inteligência. Nunca, nunca, nunca. A não ser que foi você quem desenvolveu. Entendeu? E mesmo assim, igual eu desenvolvi isso daqui. Tem a minha estatística aqui, né? Vamos lá. Tem a minha curva de capital. Bah, eu sou o bonzão. Eu, criador desse negócio aqui e tal. Caramba. Vai chegar uma hora que o mercado está lá. Igual muitas vezes acontece de eu estar ali numa operação com dois mil dólares positivos. Pô, são doze mil reais, né? Dez mil reais. E aí ela fecha a operação com oitocentos dólares. Vai falar assim, o negócio não funciona. Funciona, gente. Você nunca a longo prazo vai vencer uma inteligência. Eu que desenvolvi não mexo. Mas não mexa o mesmo. Deixa esse negócio aí. Tô olhando daqui um ano. Tô olhando daqui dois anos. Entendeu? Igual você que tá começando agora. Vou olhar daqui um ano. Daqui um ano eu vou começar a sacar. Então você vai sacar do lucro. Aí sim, você pode mexer no teu lucro. O que o mercado já te deu. O que o software já te deu. Entendeu? Aí você fica tranquilo. Entendeu? Período de estagnação também. Muitas vezes acontece isso daqui. 49 dias sem lucro. Só põe um pouquinho de dinheiro no bolso. Põe um pouquinho de dinheiro no bolso. Mas aqui, o mercado aqui. Lateral. Tá vendo? Lateral. Isso aconteceu uma vez em 12 anos. 49 dias. Mas pode acontecer uma semana. Pode acontecer duas. Então tudo isso são momentos que faz com que você tenha que estar preparado. Porque uma coisa é você ver aquela curva linda. Outra coisa é você passar o tempo aqui, ó. Olhando isso daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. 50 dólares. O cara, quero zerar. Quero zerar. Quero zerar. Aí, nossa, mas ó. Eu poderia ter zerado porque voltou. Você entendeu? Então é um tipo de sentimento que não pode fazer parte de você nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Confie na estatística. Entendeu? Porque vai acontecer muitas vezes disso. Acontecer. De você pensar que o software, que você é melhor que o software, que você é melhor do que o operacional. E não, você não é. Você é muito pior do que isso. Eu que desenvolvi sou muito pior do que isso. Olha lá, ó. Tá vendo? 98 dólares, né? Vamos ver como vai fechar essa negociação aqui. Pôs 30 no bolso. Pôs 50 no bolso. Ele zerou no meio do caminho. Então ele deu os 98 dessa vez, né? Beleza. Mas e se fosse a 98 e te desse 30 dólares de lucro? Você entendeu? Então, tipo, isso você não tem que ter na cabeça. Não. A estratégia tá lá. Ela tá sendo negociada, entendeu? Pôs no modo mais rápido aqui. E eu vou confiar. É por isso que eu falo. Coloque aquilo que não vai te fazer esse sentimento acontecer. Ah, vou pôr 100 dolinhas só pra ver. O legal é pôr mais. Claro, né, meu? Isso aqui, tipo, 100 dólares você não vai viver disso. Vai demorar. Entendeu? Mas já com 1.000 dólares você pode pensar na possibilidade de ajudar na tua renda aí. Entendeu? É porque, ainda mais num perfil agressivo, ele dá mais resultado. Então a gente tem estatística aqui, né? As estatísticas mostram isso, né? Chega aqui 140, 270, 170, 160 dólares. Então são 600, 500. Chegou a dar lá 1.700 dólares, entendeu? Então um mês pelo outro vale a pena. Você vai ganhar uma graninha ali no ano legal, tá bom? Mas isso daqui vocês têm que ter em mente. Vai acontecer muitas vezes de você ficar negativo numa operação. E é essa hora que diferencia as pessoas que vai ficar a longuíssimo prazo com nós enquanto existir o software. Que o meu sonho é que isso aqui fique pra minha família, pro meu filho. Entendeu? Pra eles cuidarem disso daqui. Porque eu não tenho intuito nenhum de parar, né? Tudo pela corretora, 100% automatizadinho. Não precisa nem ter vínculo contigo, né? Não sei se você tem a dúvida e quer entrar em contato comigo. Mas é tudo 100% automático. Vai lá na corretora, cadastra da maneira correta, coloca o capital, se inscreve no software. E isso é de maneira 100% automática. Não precisa nem de mim, entendeu? Hoje não precisa nem de mim. Tá tudo automático, né? Então isso faz com que eu não tenha necessidade de nem demanda de funcionar e nada. Só o pessoal do marketing que me ajuda a cuidar, né? Porque eu não ando muito ativo em rede social, né? Porque por motivos de estudos, né? Então nem tenho pretensão de voltar também. Mas tem o pessoal do marketing que cuida pra mim. Tá legal? Então espero que vocês tenham entendido. Vocês vão passar por momentos de euforia. Vão passar por momentos de ganância. Mas esse sentimento não pode controlar vocês. Nunca. E se você é trader manual, saiba. Eu já operei durante anos da minha vida. Já tive drawdowns absurdos. Eu cheguei a ficar até 400 mil negativos numa operação. E eu sei do que eu tô falando, né? O sentimento de medo e de ganância é o principal vilão pra você sobreviver da bolsa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Você ainda, principalmente você que faz parte do projeto. Tá bom? Se você não faz parte, é na descrição do vídeo. Tem vídeos aqui detalhados sobre o projeto. Tá bom? Espero que você venha também fazer parte dessa família TakeM7. Que vem cada vez mais crescendo. Já estamos com vários clientes no Brasil, na Itália, Estados Unidos. O pessoal vindo, né? E o intuito é atingir o máximo de pessoas possível. Ajudar as pessoas a entrarem pro mercado financeiro de uma maneira legal. Como investidor, entendeu? Pra poder falar pras pessoas, falar pros amigos. Entender. Ganhar também nas indicações. A gente tem bônus pras pessoas que indicam também pra ganhar junto com nós. Então, o projeto é muito saudável, tá? E que é médio e longo prazo. Isso aqui é muito lucrativo. Tá legal? Um grande abraço, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações aí. Porque sempre eu tô postando conteúdo que você que é parceiro, principalmente, vai ser de extrema relevância pra você ir trabalhando o teu emocional aí a longo prazo. Pra poder a longo prazo estar com a gente. Tá bom? Um grande abraço. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.